Hoje você vai aprender a fazer isso aqui. Essa coruja orelhuda é de 3D. Muito, muito fácil. Essa forma é de latex com a contracapa de fibra. Fica conosco até o fim nesse vídeo que você vai ver o passo a passo como é fácil. Bora para o vídeo? Bora pessoal que assiste o nosso canal. Tudo bem com vocês? A Leal Art está na área. Pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês mais um vídeo sensacional. Aqui está uma coruja orelhuda. Essa coruja é uma coruja 3D. Vou estar mostrando para vocês o passo a passo dela. Vem comigo. Ela pega 1,5 na primeira mão e 1,5 na segunda. Valeu? Então, vaso de 13 centímetros, 1,5. Vamos estar colocando o nosso gesso. E fazer aquela ilhazinha. E agora você já pode mexer. Prontinho pessoal. Vamos colocar aqui o funil que nós preparamos. O garrafo a pé. Colocou o material dentro. Aquela tampa que já está preparada. E vamos estar mexendo a nossa peça. Terminamos aqui a primeira mão pessoal. Aqui eu vou abrir e vou esperar 3 minutinhos. Prontinho pessoal. Vamos dar agora a nossa segunda mão. É a mesma coisa. 1,5. Vamos colocar aqui 1,5 de água. Colocar o nosso gesso. Só mexer bem batido. Prontinho. Só colocar agora o funil para não derramar na forma. E aí ó. Prontinho pessoal. Só mexer. Prontinho pessoal. Secou. Já o material que está dentro. Que é o gesso. Vamos esperar 5 minutinhos para a gente estar abrindo ele. Tá? Prontinho pessoal. Já passou os 5 minutos. Vamos estar abrindo a nossa forma. Tá? Toda vez você pode perguntar. É exatamente 5 minutos. Olha. Eu como trabalho com outras formas. Eu nem olho o tempo. Por quê? Vamos supor. Eu trabalho com 3 formas. Aí eu encho uma. Encho outra. Encho outra. Depois vem a segunda mão. Depois eu já posso ir para a primeira que eu me enchi. Eu posso abrir. Que ela já está pronta para abrir. Aí eu abro. Desmoldo ela. Se for forma normal. Se não for for latex. Só faço lavar. Desmoldo o fundo. Ligo ela. Pronto. Coloco de lado. Já posso abrir a segunda. Já posso abrir a terceira. Tá? Eu nunca trabalho só com uma forma. Eu trabalho as vezes. Já trabalhei com 10. Com 15 formas. Já trabalhei. Depende. É a minha necessidade. Entendeu pessoal? Aqui ó. Abri o fundo. Agora eu vou fazer o que aqui? Vou desmoldar ela ó. Gosto sempre pessoal. De deixar minhas formas sempre limpas. Tá? Aqui ó. Ela se abre assim. A forma da gente se abre. Dessa maneira que você está vendo. Né? Aqui nem precisa desmoldar. Ela já está desmoldada. Tá? Nem precisa. Porém ela está assim limpinha. Aí quando ela começa depois de eu fabricar umas 10 mais ou menos. Aí eu vou dar uma desmoldada nessa daqui. Porque ela pega no latex. Ela não suja tanto. Entendeu pessoal? Então essa daqui tá limpinha. Eu não vou nem desmoldar agora. Olha como é fácil abrir pessoal. Olha que foco. Vou puxar aqui. É uma forma que estamos trabalhando com um novo material. É latex. Nós aplicamos um novo material. Já está disponível né? As nossas plataformas hotmart. Olha o qual trabalhamos com ela. Ó. Vamos fazer isso aqui ó. Puxa ela pra cá ó. A forma sai daqui de dentro. Ela fica em pé sozinha. Olha só. Ó. Aqui depois vem o acabamento pessoal. Olha a nossa corujinha. 3D orelhuda. Forma muito top. Tá? Prontinho pessoal. Agora a gente só vai lavar. Tá? Joga dentro de um balde d'água. Ó. Dá aquela lavada. Tira todo o excesso que tiver. Ou gesso. Ou qualquer coisa. Tirou. Você vem pra aqui ó. Vem pra forma. Encaixa ela. Tá vendo? Só colocar. A lateral ó. Aí você. Olha aqui dentro pessoal. Ela não pode estar. De uma forma que ela não esteja alinhada. Aqui eu vou alinhar ó. Alinhei. Tá vendo? Alinhei. O segredo de você fabricar a forma. E ela sair perfeita. É você alinhar. Depois que você coloca a contra a capa. Aí aqui agora eu alinhei. Eu vou. Colocar. A guia. A liga. Pronto ó. Dou mais uma olhada por dentro. Vejo se tá tudo ok. Aqui eu vou ter que dar mais um ajeitado ó. Pronto. Ela ficou toda alinhada. Só é agora terminar de colocar a guia. Tá vendo? Pronto. 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 Prontinho pessoal Aqui eu já boto a tampa Para não precisar ficar procurando tampa E ela está pronta para fabricar Quantas peças eu quiser Não esqueça de deixar seu joinha Não esqueça de se inscrever Tamo junto Lealarte você Aguarde o próximo vídeo